Oi, eu sou o Fifo e hoje eu vou falar sobre a ISO 20022, como que ela se compara com modelos antigos, qual o impacto que isso vai ter nos sistemas financeiros e o mais importante aqui como é que tudo isso se conecta com o blockchain e o L3. Então vamos lá! O que é a ISO 20022? A ISO 20022 é um padrão de troca de mensagens entre instituições financeiras. Bom, isso não é um conceito novo, o próprio sistema SWIFT já opera há mais de 50 anos e ele é responsável por movimentar uma das maiores fatias do dinheiro no mundo todo usando um padrão como esse. E esses padrões não são reservados só para movimentar dinheiro, mas eles também servem para outros ativos e outros tipos de operações financeiras. Tá, Fifi, como é que isso funciona? Bom, na prática, eles são responsáveis só por determinar como que as mensagens vão ser trocadas entre as instituições para elas se coordenarem e fazerem as operações em sincronia. Bom, esse processo tem vários níveis de complexidade. Para começar da forma mais simples, digamos que eu quero mandar R$100 para a conta de alguém que usa o mesmo banco que eu. Eu vou até a agência ou uso o app do banco e eu realizo uma transferência. Eu sinalizo para eles que eu quero mandar R$100 para essa outra conta. Para o banco, fazer essa operação é muito simples, porque ele já controla as duas contas. Então, ele só precisa verificar se eu tenho saldo suficiente, se a outra conta é válida e ele faz o processo de debitar R$100 na minha conta e creditar R$100 na conta do meu amigo. Como ele controla as duas pontas, ele consegue fazer esse processo instantaneamente. É muito rápido. E como é que seria para agora fazer o mesmo processo, mas entre dois bancos? Se eu quero mandar R$100 para uma pessoa que tem uma conta em outro banco, o meu banco não consegue fazer esse processo instantaneamente, porque ele precisa se comunicar com outro banco que tem acesso à conta destinatária, ele precisa tirar o dinheiro da minha conta, mandar para outro banco e o outro banco vai acreditar na conta da pessoa que vai receber. E esse processo, por mais simples que ele pareça, ele pode ser bem complicado. Porque na prática, os bancos não estão mandando dinheiro um para o outro a cada transação. Eles vão tendo um registro e eles vão se coordenando para que no final de um certo período, seja no final do dia, eles rebalanceiem o caixa deles e enquanto isso eles só vão atualizando o crédito nas contas. Só que é muito importante que esse processo seja bem coordenado, porque um banco não pode debitar da minha conta R$100 se ele não tiver certeza que o outro banco vai estar acreditando R$100 na conta final. Se alguma etapa desse processo falhar e a outra acontecer, a gente vai ficar com um desbalanço. Pode ser que o dinheiro seja debitado antes de ser creditado na outra conta ou que ele seja creditado sem ter sido debitado nessa conta. Se algo dessa forma acontecer, a gente começa a gerar um problema muito grande, porque a gente está criando ou destruindo dinheiro nesse processo. Por isso é muito importante que quando a gente começa a envolver mais instituições nesse processo, elas se coordenem muito bem para garantir que o processo aconteceu de ponta a ponta e não teve nenhuma falha. Agora, a cada passo que eu adiciono nesse processo e cada entidade que eu adiciono nesse processo, ele começa a ficar muito mais complicado. Porque agora eu estou coordenando várias entidades para fazer vários passos para executar uma grande transação. Um exemplo disso seria eu mandar dinheiro do Brasil para o Canadá. Eu mandando R$100 do Brasil, agora eu tenho que ter no meio desse processo uma conversão de moeda, ou seja, em algum momento uma entidade vai converter esses reais em dólar canadense. E quando isso chegar na jurisdição do Canadá, eu tenho que garantir que eu tenho toda a informação necessária. Porque enquanto no Brasil eu posso precisar do CPF da pessoa ou alguma identificação nacional, pode ser que no Canadá eu precise de outro identificador, de outra documentação. Então agora, quando as instituições estiverem se conversando para fazer todo esse processo, elas têm que estar adicionando cada vez mais informação e garantindo que cada um desses passos aconteceu e nada ficou pela metade. Porque se um pedaço desse processo falhar, a gente pode estar gerando efeitos muito negativos na economia como um todo. É aí que esses padrões entram para facilitar a comunicação entre as instituições. Porque agora elas sabem falar a mesma língua. Elas sabem como sinalizar uma para as outras o que elas precisam, quando uma informação está faltando e quando tudo aconteceu da forma certa. Então se eu estiver fazendo uma transação de um banco A para o banco B, o banco A vai sinalizar, dizendo, ó, banco B, eu tenho aqui um correntista que quer mandar 100 reais para o teu banco. Aí o banco B verifica e diz, olha, eu tenho esse correntista aqui, é uma conta válida, estou pronto para receber. Como a gente vai fazer isso? Então eles se coordenam, eles se comunicam e aí, ao mesmo tempo, eles se preparam para fazer o débito de uma conta, o crédito da outra e depois eles balanceiam o caixa deles. E quando a gente tem casos mais complexos, envolvendo várias instituições, cada instituição vai garantindo o seu pedaço do processo e passando a mensagem adiante para que todas as outras continuem fazendo o restante do processo até tudo dar certo. Qual é a vantagem de usar a ISO 20022? A ISO 20022 é uma evolução dos padrões anteriores. Ou seja, o próprio sistema Swift, ele já está aí desde os anos 70, ele funciona. A gente sabe que ele funciona. Porém, ele não é otimizado para a tecnologia de hoje em dia. Então ele é um processo lento, pode levar vários dias, ele é bastante custoso, tem muitas taxas no meio do caminho e ele é propenso a falhas. A ideia da ISO 20022 é justamente otimizar todo esse processo com uma estrutura de informação que é muito mais dinâmica e adaptável. Nesse novo padrão, a informação já é muito melhor estruturada. Quando a gente compara com padrões antigos, como a ISO 8583, que é responsável por transações com cartões de crédito, ela tem um bloco muito engessado de informação. É um grande pedaço de informação, onde cada elemento tem que estar no lugar exato. Ou seja, ela não pode se adaptar conforme ela passa de uma instituição para outra. Se alguma coisa mudar de lugar, ela já não pode mais ser interpretada e as instituições revertem tudo e dizem opa, não posso processar essa mensagem. Então ele é um processo muito custoso, muito trabalhoso. No caso da ISO 20022, a informação é estruturada de uma forma mais modular. É como se fossem pequenos blocos que tu vai plugando e estruturando de acordo com a tua necessidade. Então a mensagem pode sofrer mutações e variações durante o processo sem comprometer o fluxo, o que garante que ela seja muito mais eficiente de uma ponta a outra e que ela seja muito mais adaptativa para cada instituição, para cada jurisdição, para cada região que ela está passando. Isso também faz com que esse processo possa continuar evoluindo de uma forma muito mais fácil. Porque conforme novos ativos, novos sistemas de pagamento vão surgindo, a gente pode simplesmente ir conectando a mensageiria existente e adaptando isso de uma forma dinâmica. Ou seja, ele é muito mais propenso a evoluir e promover a interoperabilidade de novos sistemas. Por isso que ele é bastante atrativo para a blockchain. E como que esses padrões se relacionam com a blockchain? As pessoas podem até perguntar, FIFO, isso não vai contra o propósito de algumas redes públicas que querem remover o intermediário? Na verdade, não. A gente tem sim redes que querem remover ou reduzir o número de intermediários, colocar mais controle na mão das pessoas. Mas isso não vai contra o propósito desse padrão. O que esse padrão tenta trazer é mais integração e interoperabilidade entre os sistemas diferentes. A verdade é que hoje a gente tem uma curva de adoção que está indo muito devagar. Poucas pessoas têm acesso a criptoativos. E a gente ainda tem um leque grande de sistemas financeiros. A gente tem os sistemas bancários, sistemas de cartão de crédito e assim por diante. Então a ideia desse padrão é conectar esses diferentes meios de uma forma que seja fácil, eficiente e use o melhor da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Para que as pessoas que usam esses sistemas possam interagir entre elas de uma forma fácil. Isso vai muito de encontro com o propósito da blockchain, que é conectar as pessoas com os sistemas financeiros e facilitar esse processo. Porque ele permite que não só a gente conecte o sistema tradicional, o Tradify, com o sistema descentralizado, o DeFi, mas também diferentes protocolos de blockchain que têm objetivos diferentes. Então isso permite que a gente construa um futuro muito mais interoperável. Onde eu, FIFO, posso ser usuário de uma rede e estar transferindo valores para uma pessoa que usa outra rede, usando esse sistema de mensageria como um padrão por trás de todo esse processo. Um outro ponto muito positivo para o ecossistema de blockchain é que algumas redes que já têm um propósito similar, que têm sinergia com essa ISO, já ajudaram o processo de evolução desse padrão e já estão preparadas, já passaram pelo CRIV, pela avaliação, para comprovar que eles estão prontos para operar dentro desse padrão. Então a gente já vê nomes como Stellar, Ripple, Cardano, Iota e mais algumas outras redes que já estão prontas. Ou seja, é mais um ponto positivo em direção à adoção do blockchain como tecnologia e desses sistemas de pagamento descentralizados junto com os sistemas tradicionais. E quando que a ISO 2022 passa a operar de fato? Bom, ela já vem sendo preparada há muitos anos e ela entrou agora em março de 2023 o que eles chamam de um período de coexistência. Ela já pode ser usada, as instituições já podem começar a seguir esse padrão, mas ela coexiste com os outros sistemas que já estavam funcionando. Isso é um período onde as instituições vão testar, elas têm esse tempo para se adaptar, garantir que está tudo funcionando muito bem. E a ideia é que em novembro de 2025 então a gente passe a operar só com a ISO 20022 e pare de operar com os sistemas anteriores. Então todas as instituições financeiras têm esse período para adaptar o sistema delas e começar a operar nesse novo padrão. Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, algum tópico para sugerir deixa aí nos comentários e eu vejo vocês na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus